Bem, eu não poderia terminar essa aula sem mostrar justamente como tá fazendo a aplicação de captura de movimento, né? Seria inviável. Normalmente todo personagem, todo modelo 3D, ele fica nesse formato que a gente chama posição de cruz, de crucifixo, né? Eu tô aqui com o nosso personagem, que é extremamente low-poly. Pode ver que quando você terminar, ó, o botão direito do mouse, eu vou aqui só mostrar pra vocês, ó, que ele é bem low-poly mesmo. Nossa, só tem 1.231 fáceis, extremamente low-poly, na verdade, e hoje, as engines de hoje suportam aí mais ou menos até 15 a 25 mil fáceis, então tá de ótimo tamanho. Tá ok? Bem, deixa eu dar aqui um zoom. Nosso personagem tá aqui, tá modelado, tá mapeado, inclusive, né? Aqui, camufado, no estilo de gresso, etc e tal. Eu acho que só o sapato aqui, que a gente pode deixar ele meio acinzentado, mas eu vou deixar pra dar um tapa nisso depois. A questão é a seguinte, vamos pegar e fazer o quê? Vamos aplicar o bípede, que é a estrutura óssea, estrutura de bônus, sistema de rims, né? E vou mostrar pra vocês como tá aí aplicando e mapeando. É bem simples, tá? Você vem aqui em systems. Tá ok? É, dá um zoom aqui numa janela frontal. Ok? Feito isso. Vou até tirar aqui o grid, pra que fique mais limpo e entendível pra vocês. Vou dar um pulinho aqui em bípede. Aqui, ó, a configuração padrão do TESIMAX, ele diz que vai ter braços, pescoço e tudo que é referente ao quê? Estrutura óssea do corpo humano, ok? Simplesmente, eu vou escolher aqui, ó, tem um formato esquelético, masculino, feminino e clássico. Eu vou escolher o masculino. Cliquei aqui e arrastei. Olha só. É como se eu estivesse criando a alma e estaria alincando ela ao corpo. Cliquei e arrastei. E agora eu vou distribuir o posicionamento desse corpo em relação à malha. Um braço pra cá. Perfeito. Sempre aqui nas extremidades, tá? E ajusta. É claro que eu tô ajustando de forma frontal, provavelmente ele não deve estar ajustado também quanto aos outros ângulos. Ó, vocês viram que aqui é a versão topo, né? O que que eu faço aqui? Sempre pra controlar todo, pra mover, pra transladar todo o esqueleto, eu vou no primeiro, no ponto pivô, que é o primeiro osso, que a gente chama região pélvica. Clique aqui em select by name, filtra por ossos, vem aqui no pip01. Sempre é ele que eu vou conseguir controlar todo o esqueleto. Clicou. Aplumou. Perfeito. Agora a gente vai distribuir, entendo assim de forma, imagina que foi linkado o esqueleto ao seu corpo. Porém, se você não tiver músculo, você não vai conseguir ter força pra poder justamente estar movendo seu corpo e suas articulações, se movimentando de forma normal, sem o que? A deformação da malha. Como é que você vai fazer isso? Primeiro a gente tem que linkar. Então, você vem aqui na malha, selecionou ela mesma, vem aqui em modifier, que significa modificadores, lista de modificadores, e dá um pulinho aqui na mais nada menos, sabe aonde? E P, na letra P, que é o FISIC. Que é um deformador responsável pelo quê? Justamente pela ligação entre o esqueleto, entre a estrutura óssea e a malha e o modelo 3D. Clica aqui em FISIC. Feito isso, você vai fazer o seguinte, clica nesse pontinho aqui, attach to node, você vai selecionar o primeiro BIP, o 01, aqui, você vai select by name, clica aqui em pick up. Inicializei-te, prontinho. Tá linkado agora, tanto a malha quanto o corpo humano. Como é que eu posso ter a prova de que isso realmente aconteceu? Pega uma arma das extremidades do osso e movimenta livremente. Olha só, a malha vai junto. E por que essa deformação? Por causa daquele motivo que eu havia comentado. Pura e simplesmente, eu não tenho músculo, então eu tenho que criar músculo. Como é que eu faço isso? Pra poder não haver essa deformação de malha. Simples, seleciona aqui a malha, vem aqui em FISIC, expande, clica em envelope, a gente vai usar a técnica de envelopar. A técnica de envelopar, nada mais ou menos é do que aumentar o tamanho e o redimensionamento dos gizmos, que são assistentes gráficos em vermelho, para que haja um ganho de força em relação a malha ligada pelo esqueleto. Só isso. Ficou confuso? Se preocupa não, na prática vai ficar cristalino pra você. Por exemplo, vai, vamos pegar aqui, lembra que estava tendo um problema de deformação aqui, ó, deixa eu clicar aqui fora, quando você não estiver editando, você clica fora, daqui do modificador, eu vou pegar, por exemplo, vai, lá, vamos pegar aqui uma extremidade que nem essa, do esqueleto, né, ó, movi, olha só, ficou as pontas da mão, e mão foi. Isso é fácil de ser consertado. Vou aqui na área, faz aqui, envelope, escolhe aqui, scale, a opção aqui, scale, e olha só, vem aqui, redimensiona, distribui. Distribui pela ferramenta de transladação, move, e redimensiona dando mais ganho de força pela ferramenta scale. Olha só, olha só, tripse, bíceps, trapézio, não precisa ser professor de fisiculturismo, nem entender nada de musculação. Claro que pra eu ter, é, pra eu ter precisão, eu tenho que tá fazendo tudo isso como? Pelas janelas em 2D. Sem, sem eu fazer isso pelas janelas em 2D, com certeza eu não vou ter precisão. Então, vem, escala, olha só, que tranquilo. É fácil, prático. Olha só, veio aqui. Ah, você deve estar se perguntando se é o mesmo procedimento que você vai fazer em relação ao uso dos personagens também do game. Exatamente, inclusive o seu, esse personagem aqui não é o nosso, esse aqui é um soldado inimigo, inimigo assim, entre aspas, né, porque ele só tá cumprindo o dever dele. É um dos NPCs que vão fazer parte do game. Quanto maior e melhor distribuído essa área avermelhada, mais você vai conseguir ter aí um controle. Então, olha só, tá aqui, nessa região aqui, ó, ó, aumenteu o tamanho e agora estou distribuindo, olha só. Claro que aqui é uma visão de perspectiva, então visão de perspectiva engana. Então, sempre procure se certificar através das janelas também em 2D. Não aumenta, não exagera com relação à escala dos elementos, porque você pode também criar deformação de malha. Ou seja, o excesso de força também causa deformação. Não é só a ausência dela que causa a deformação da malha, o excesso também. Então, é mais ou menos como se você tivesse o corpo de uma criança, mas a força de um adulto. Com certeza, o seu corpo sofreria com esse tipo de força excessiva. Então, em 3D, o equilíbrio é o que diferencia. Eu estou aqui, ó, só vou estar escalando aqui, eu já escalei aqui braço, perna. Só estou aqui fazendo o mesmo procedimento em relação ao restante. Independente de qual seja o teu software em 3D, o procedimento é o mesmo. Então, vem, distribui, pensa da seguinte forma. Ó, essa aqui é a parte do tornozelo, precisa ser escalado. Nada de exagero, tá? Ó, aqui também. Tranquilo. Vamos estar escalando isso e dando continuidade. Vamos estar escalando isso e dando continuidade.